Graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Benção demais, que alegria, que privilégio estarmos juntos na presença de Deus, na companhia dos santos, nessa manhã, para, bem dizer, adorar, engrandecer a esse Redentor maravilhoso, que nos amou, que se entregou por nós, que nos deu vida eterna. Hoje nós chegamos ao final da nossa série de exposição, dos sete sinais, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João. Então, capítulo 11, capítulo de número 11, um texto maravilhoso, um texto consolador, um texto que, dentre muitas verdades, revela, sobretudo, quem é o Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida e, portanto, a morte não tem mais a hegemonia. Ele é quem tem a palavra final. Capítulo 11, capítulo 11, do Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de João, com a sua Bíblia aberta. Eu convido você a ir ao texto, a acompanhar a leitura do texto. Estou sendo informado aqui que as nossas crianças serão conduzidas para o espaço de educação cristã, onde elas vão receber as instruções da palavra de Deus. Então, você que está acompanhado aí dos seus filhos, nos visitando, se você desejar, será um prazer ter os seus filhos, suas crianças, juntamente com as nossas crianças, para esse tempo de instrução. Ressurreição, a nossa esperança, seria o título, o tema que eu daria, o que eu estou dando, na verdade, nessa manhã, para a nossa edificação. Nós vamos ler o texto, até o versículo 46, com atenção, com diligência, com o coração franqueado para receber a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja, por ela, glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então, lhes disse, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que não estivesse, que lá estivesse. Para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, cerca de 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus to concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se de pressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de pressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras E o rosto envolto num lenço Então, lhes ordenou Jesus Desatai-o e deixai-o ir Muitos, pois, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria E vendo o que fizeram Jesus, creram nele Outros, porém, foram ter com os fariseus E lhes contaram os feitos que Jesus realizara Vamos orar, vamos fechar os olhos e falar com Deus Deus, a leitura da tua palavra por si só É algo maravilhoso Alentador E esse texto, então, Senhor Como ele é alentador em face Do drama Do ser humano Que é enfrentado por todos nós Que é a morte Como é maravilhoso ouvir Dos lábios do nosso Salvador Nessa manhã, quando ele nos fala Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra, viverá E todo que vive e crê em mim Não morrerá Eternamente É maravilhoso ouvir Estas palavras dos lábios do nosso Salvador Que ecoam Aqui nessa manhã Que alcança os nossos ouvidos Nossa mente O nosso coração E vemos nesse texto Que estas palavras Foram ganhando Volume Poder E culminaram com O ato em si Da ressurreição Quando O Senhor Jesus Ressuscitou O seu amigo Lázaro Trazendo-o de entre os mortos Mostrando para nós Portanto Que ele Efetivamente Soberano Senhor Tem o poder Sobre a morte Louvado seja o teu nome Agora Senhor Permita que O teu povo Seja edificado Nessa manhã Com esta leitura Com as coisas Que aqui vamos expor Permita Pai Que a minha vida Seja um instrumento Nas tuas mãos É um vaso de barro Um vaso de barro Frágil Mas Que a prova é o Senhor Deus Nos dá o privilégio De transportar Esse precioso tesouro Que é o Evangelho de Jesus Livra-me de ofuscar A beleza O poder A glória Desse texto Que o Senhor Jesus Ressurreto De entre os mortos Exaltado À direita Do Senhor Nosso Deus Seja muito amado Nessa manhã Reverenciado Seja Adorado Por quem ele é Pelo que ele fez E pela bênção De nos deixar Essa palavra Tão maravilhosa Em nome de Jesus Amém Dom Carso Ele escreveu um livro Chamado O Escândalo Dos livros que eu examinei Sobre essa passagem Eu já tinha lido Essa passagem Mas examinando Durante essa semana Dos livros que li Esse de Dom Carso É um livro Muitíssimo precioso O Escândalo Dom Carso Ele seleciona Algumas passagens Das Escrituras Todas elas Falando do Senhor Jesus E dentre elas Essa passagem E nesta passagem Então Dom Carso Diz que O livro Do Novo Testamento Mais dado As surpresas É o Evangelho De João Vale muito a pena Ler este livro Não sei se O Raí tem esse livro Aí nessa manhã É um livro Maravilhoso De todos que eu li Todos eles Preciosos Li o livro Do Tio Nico Li o livro Do meu pastor Cada qual Com a sua Peculiaridade Na exposição Na interpretação Do texto Mas esse livro É maravilhoso Então ele diz Que esse livro O Evangelho de João É dado a surpresas E nesse texto Sobretudo Diz ele Os sinais aqui Irmãos Catalogados Que nós temos Tem um propósito Na pena de João Na escrita de João Tem um propósito Você já leu Já foi mencionado Aqui pelos Os pregadores Que me antecederam Mas nunca é demais Para você fixar O que está No Evangelho de João Capítulo 20 Versículo 30 31 Para você entender Quando você reler Quando você conversar Com alguém Você entender Que estes sinais Têm um propósito Bem definido Bem direcionado Para que a pessoa Não fique Voltado Para o sinal Em si Mas entendendo Que o sinal É um meio Para apontar Para a pessoa Que realizou Esses sinais E que Em crendo Nessa pessoa A pessoa Creia E tenha Vida Eterna Então escute O que diz o texto Em João 20 30 E 31 Diz assim Na verdade Fez Jesus Diante dos seus discípulos Muitos outros Sinais Que não estão Escritos Neste livro Estes porém Estes sete Culminando com este sétimo Hoje Foram registrados Para que creiais Que Jesus É o Cristo E presta atenção Nessa expressão Que é muito Singular Muito embora Ela apareça Nos outros evangelhos Mas em João Ela é muito importante O filho de Deus O filho O filho de Deus E para que Crendo Tenhais Vida Em seu nome Então eis aqui Quando João está Caminhando para finalizar O seu evangelho Ele fala Por que este evangelho Foi escrito E por que foram Selecionados Estes sinais A expressão Filho de Deus É uma expressão Bastante peculiar Na linguagem de João E ela Visa Neste evangelho De um modo Muito especial Destacar A divindade De Jesus Destacar Que Jesus É Deus de Deus É luz de luz É da mesma essência Que o Pai Tem o mesmo poder E que É necessário Que os homens Creiam nele Para que tenham Vida eterna E é interessante Porque o propósito Do evangelho de João É provar Que Jesus É Deus Ele vem trabalhando Isso o tempo todo Essa questão Da divindade De Jesus Cristo Ele é o Deus Encarnado Vejam comigo No versículo Os versículos iniciais Deste evangelho Para que você perceba E para que você note Que No costurar No cozer Deste evangelho E nestas páginas Que estão os sinais Isso fica evidente Como que isso se cruza Como que isso está Profundamente conectado No versículo de número 1 Do capítulo 1 Diz assim No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Então note Que desde o início Do evangelho E aí quando você Vai para o versículo 14 Isso fica claro Desse Deus Que veio E habitou entre nós Que se fez um de nós Que se encarnou Deus encarnado E o verbo Se fez carne Diz João E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória como Do unigênito Do pai E vejam O versículo 18 Do capítulo 1 Ainda Ninguém jamais Viu a Deus O Deus Unigênito O Deus Unigênito Que está No seio do pai É quem O revelou Você pode saber Muitas informações Sobre o Senhor Jesus Você pode dizer Que ele é um profeta Que de fato é Você pode dizer Que ele é um grande mestre Você pode dizer Que o Senhor Jesus Revolucionou O seu contexto A história E tantas outras coisas Você pode Tecer Como comentários Sobre o Senhor Jesus Mas se você Negar a divindade Do Senhor Jesus Você ainda está perdido Se você não crer Que o Senhor Jesus É Deus encarnado O verbo Que habitou entre nós Cheio de graça E de verdade Você ainda Não goza De salvação Não basta Você crer Numa parte Da verdade De que Jesus É homem De que Jesus Se identificou Conosco Não basta Se você tem Todas essas informações Mas se você Não atenta Para essas verdades Não há salvação Para você Ou você ainda Não goza De salvação Então é muito importante Você entender isso E compreender O propósito Para o qual João Escreveu E selecionou Estes sinais Fica claro Desde o início Portanto Tanto no registro De João Quando ele Introduz O seu evangelho Somando-se Aos sinais Que a divindade Do Senhor Jesus Tem uma tônica Muito especial Nesse evangelho Essa expressão Filho de Deus A gente vai Dar uma olhada Depois Para você perceber Como ela é importante Como é que ela Aparece inclusive No capítulo 11 Que nós lemos Nesse evangelho E eu penso Irmãos Que Os sinais Possuem o seu clímax O seu ponto alto Aqui Nós ouvimos A semana passada O nosso irmão Tiago Almeida Fazendo a exposição Do sinal Que versa sobre A cura do cego De nascença E Como que Nos preparando Para chegar Neste ponto alto Como que Numa ascensão Transformação Da água em vinho A cura Do filho Do centurião A Jesus Andando Sobre as águas A multiplicação Dos pães E dos peixes E vem avançando Para chegar aqui Então O ponto alto O Senhor Jesus O Deus Que habitou Entre nós Que fez tudo Aquilo que nós Já ouvimos aqui É o Senhor Também da morte Quando ele diz A morte Ele obedece Ele vence a morte Ele tem poder Sobre a morte Ele tem A última palavra Porque a morte Irmãos Ficar para nós A morte Talvez seja A experiência humana Com certeza Mais trágica Mais doída Ah, não é fácil Alguém que nós amamos Ser arrancado Do nosso convívio Ontem Quando eu Debruçava Sobre esse texto Em casa Lendo Meditando Orando Lá pelas tantas O João Henrique Falou comigo Assim Pai Pai A tia Graça Morreu E eu levei um choque Porque nós temos aqui Duas Graças Duas irmãs Eu falei Mas como assim Ninguém me falou nada Fiquei pensando Aí o João falou Pai A tia Graça É a minha professora De inglês Lá do Mackenzie Ela Contraiu a Covid E ela faleceu Depois de muito tempo Internada E assim Eu fiquei chocado E eu percebi Que o João ficou chocado Ela era boa Ela ensinava bem Ela era brava Mas ela ensinava bem Disse ele Quando a noite Antes de dormir Minha esposa falou assim Fábio Você foi informado Que o seu tio morreu? Falei Uai gente Mas que negócio Estou estudando sobre o texto E de repente De manhã Escuto sobre a morte De alguém próximo Se não próximo De todos nós Próximo Do meu filho A noite Eu sou informado Que um tio Irmão do meu pai Morreu E ninguém me falou nada Então a morte Realmente é um negócio Um negócio que marca Um negócio Uma pessoa que pede A um ente querido Se é pai Ele fala assim Um pedaço de mim Foi arrancado Já ouviram essa expressão? Uma mãe que perde um filho Ela fala Parece que um pedaço de mim Foi arrancado Um pai Fica Deprimido Arrasado Por conta da morte Mas sem dúvida alguma A ressurreição De Jesus É o maior Milagre Público Realizado por ele Registrado nesse evangelho E a passagem Toca nesse assunto Irmãos Que nós não gostamos Há pessoas que se esquivam De falar da morte Não é um negócio Que a gente gosta De sentar Na nossa mesa De jantar Para tomar uma refeição Comum E ficar papiando Sobre isso Não é um negócio palatável Não é um negócio Que nos dá prazer Em conversar Mas Faz parte Da nossa experiência Da nossa realidade De alguns de nós Ela está mais próxima Do que nunca Porém Nesse evangelho O tema Morte Vida Ressurreição Se faz muito presente Está Permeia as páginas Desse evangelho Usando tanto Conceito De morte espiritual Morte física Morte eterna Intercalando Com vida E com ressurreição Com bem-aventurança E com juízo eterno Vejam vocês Por exemplo Capítulo 5 de João No versículo 24 Quando O Senhor Jesus Fala desse assunto Intercalando E falando Dessa verdade Contemplando Tanto esse conceito De morte espiritual Morte física E morte eterna Vejam O que está escrito Do verso 24 ao 29 Que diz assim Em verdade Em verdade Vos digo Quem ouve A minha palavra E crê naquele Que me enviou Tem a vida eterna Não entra Em juízo Mas passou Da morte Para a vida Você nota Que o conceito Morte Está atrelado Ao conceito De morte espiritual Quem ouve Essa minha palavra Quem ouve O evangelho Quem ouve A verdade gloriosa Do amor de Deus E se rende Passa do juízo Sai da condição De estar Debaixo da ira De Deus Para a vida Em verdade Em verdade Vos digo Que vem a hora E já chegou Em que os mortos Ouvirão A voz Do filho de Deus E os que a ouvirem Viverão Porque assim como O pai tem vida Em si mesmo Também concedeu ao filho Ter vida em si mesmo E lhe deu autoridade Para julgar Porque é o filho Do homem Não vos maravilheis Disto porque Vem a hora Em que todos Os que se acham Nos túmulos Ouvirão A sua voz E sairão Os que estiverem Feito Os que estiverem Feito o bem Para a ressurreição Da vida E os que viverem Tiverem praticado o mal Para a ressurreição Do juízo Note que Embora você não goste E eu não gosto De falar sobre morte Só que esse assunto É um assunto Que estava nos lábios Do senhor Jesus Tanto a morte Espiritual Para que o sujeito Perceba que ele precisa Ouvir o evangelho Se converter Dos seus maus caminhos Quanto a morte física Mas o que apavora a gente É a morte física O que detona o coração Da gente É a morte física O que fazer Diante da hostilidade Da morte O que fazer O que falar As pessoas Que Passam Que estão passando Por esta experiência Do luto O que dizer Para essas pessoas Aliás Em boa parte Às vezes É melhor não falar nada O estar ali Talvez Seja a melhor coisa Conceder os ombros E chorar E dar um abraço Talvez seja a melhor coisa Às vezes A gente dá uma De um teólogo Com uma robustez Teológica Naquele momento E às vezes Não ajuda muito não Sabe Por mais Verdadeiro Seja aquilo Que você Esteja dizendo Naquele momento Mas uma coisa A gente pode fazer Nessas horas Existe alguma Resposta Consoladora Para aqueles Que sofrem Para aqueles Que experimentam O luto O que dizer Para a família Da Tia Graça O que dizer Para os meus Familiares Hoje Tiveram Uma noite Longa Talvez O sofrimento Humano Irmãos Que culmina Com a morte Ele busca Por uma explicação Pelo sentido Da vida É nessa hora Que a pessoa Fica procurando O sentido Da vida Qual o sentido Da vida Nascer Crescer E morrer Alguns nem crescem O sofrimento Que culmina Com a morte Ele faz Com que as pessoas Perguntem As pessoas Ficam Ali abatidas E qual o sentido Da vida Por que Fazer isso E por que Não fazer aquilo Já que a morte Chega Há muitos Dizem assim A única certeza Que a gente tem É de que A morte existe Que a morte Chega Cedo ou tarde Ela chega Já viram As pessoas falarem Mas irmãos Não se explica O sofrimento Sem falar Da queda Sem falar Da cruz Todas as vezes Que a gente Tenta explicar O sofrimento Dissociado Da queda E da cruz A gente se perde A gente não tem Como responder As maiores Indagações Do ser humano É preciso ter Um bom entendimento Bíblico Do por que A gente experimenta A morte Do por que Do luto E eu quero te dizer Nessa manhã Que se você Talvez Encara Ou se você Talvez Escuta as pessoas Falarem Que a morte É natural Não aceite isso A morte Não é algo Para ser encarado Como natural A morte É uma tragédia A morte É uma consequência Trágica Da entrada Do pecado Então nunca Olhe para a morte Como alguma coisa Natural Da existência Não era para ser assim É preciso então Que entendamos A queda E que isso Gere em nosso coração O que gerou No coração Do Senhor Jesus Conforme Adekasso Diz Ele diz que Essa tradução Aqui Não foi legal Foi tendenciosa Quando então Diz no versículo 33 Agitou-se No espírito Adekasso Diz que O verbo Aqui Não é agitar O verbo Aqui É indignado Ele ficou Indignado O Senhor Jesus A concilia Indignação Em face Da morte Com a empatia Ele chora Também O Deus Encarnado Fica indignado Por ver A morte Tombando Os céus Como consequência Da desobediência E ao mesmo tempo Ele se condói Ele chora Com os que choram Deus chorou Com Marta E Maria Ele entende O drama Que ele se fez Um de nós De carne e osso Não se explica Sofrimento Não explica A morte Dissociada Da queda E da cruz Uma vez Uma senhora Conversava Comigo Passava por Um drama Terrível Em que Na comunidade Ela Ela se sentia Ou ela sentia Que ela ia Passar por Uma humilhação Qual seja Ela se sentia Aconteceu Uma coisa Não com ela Diretamente Mas ela Por estar atrelado A aquela situação E a igreja Ficou sabendo E ela pensava Como que eu vou Chegar no domingo Que humilhação Eu não fiz nada Para passar por Essa humilhação Pastor As pessoas Vão me olhar Para mim agora Com desprezo Falando Está vendo E ela estava Assim Arrasada E eu falei Com ela Eu entendo E sei A sua dor E o peso Do seu drama Relacionado A humilhação Porém Aquele que A senhora Professa Ele foi Humilhado Colocaram Na cabeça Dele Uma coroa De espinho Despírono Cuspiram Neles Bofetearam Ele que criou Os anjos Ficou Nuro Diante dos olhos Dos anjos Os anjos Nos céus Contemplando O rei da glória Dependurado Numa cruz Entre a terra E os céus Ele foi humilhado A senhora Não pode considerar A humilhação Da senhora Dissociada Da humilhação De Cristo E quando ela Me ouvia Então ela falou Eu não tinha pensado Nisso A minha humilhação Muito embora Ela cause dor E vergonha Entretanto Ela é muito menor Do que a humilhação Do rei Dos reis Dos senhores Os senhores Quando você pega O seu sofrimento E faz um corte E se isola E começa a ter pena De si mesmo A dissociar Da queda E da cruz Você começa A achar Que você é o centro Das atenções Lembre-se Que o Cordeiro De Deus O Filho Santo De Deus Sofreu O que você Jamais sofreu E sofrerá A menos que você Rejeite A oferta Da graça Então não podemos Falar da morte Sem falar Dessas verdades E culminando Sobretudo Com a doutrina Da ressurreição A doutrina Da ressurreição Irmãos É um bálsamo Com o meu coração Essa verdade É que me alenta Em face De ver Familiares Sendo tombados Amigos Sendo retirados Do meu convívio E pensar Inclusive Que em algum momento Chega a minha vez Também Se o senhor Não me arrebatar Naquele grande Glorioso dia Mas o saber Que eu não Ficarei no túmulo Um dia Os seus Ouvirão A voz Poderosa De Jesus E sairão Isso é algo Alentador Maravilhoso Isso é tão sério Que E tão importante Para a vida Cristã Que Paulo Trabalha um capítulo Interno Na sua carta Aos corintios Sobre ressurreição Versículo De número 19 Do capítulo 15 Ele diz assim Se a nossa esperança Em Cristo Se limita Apenas a esta vida Somos os mais Infelizes De todos os homens Se você é uma pessoa Materialista Afeita ao aqui Agora Ao acúmulo Do patrimônio Pensando que a sua vida Não terá um ponto final E se a sua esperança Em Cristo Tem a ver somente Com as boas conquistas As coisas dessa vida Você É o pior dos homens Você é infeliz É preciso agir Neste mundo Fazer o que tem que Fazer neste mundo Sem contudo Ter uma esperança Reducionista Que não passa Para o outro lado Da montanha Que não consegue chegar No cume do monte Isso é uma tragédia Paulo diz ainda Nessa mesma carta No capítulo 15 Versículo 32 E assim Se os mortos Não ressuscitam Comamos e bebamos Comer e beber São duas experiências Marcantes Do hedonismo humano Prazer Coisa boa comer Não ungula Não é irmãos Isso é pecado Comer é bom demais Eu recebi irmãos e amigos Sexta-feira lá em casa E a gente tomou uma refeição E nós ficamos Não sei lá Umas cinco, seis horas E você sabe Que ficar em torno da mesa Enquanto tem comida Você não para de comer Você dá uma interrompida Daqui a pouco Você volta de novo Comer e beber É um negócio bom demais Eu penso que talvez Fosse nossos dias Diante Do volume relacionado A questão da sexualidade Talvez Paulo até Colocasse aqui também Se não existe ressurreição Comamos e bebamos Que amanhã Morreremos Mas se existe ressurreição Pisa no freio Pise no freio Porque então Você vai ter que Prestar contas Ao rei dos reis Um dia você vai ter Que comparecer Diante dele Um dia você vai ter Que prestar conta Dos seus atos Do que você falou Do que você pensou Do que você fez Então cuidado Para não ir tocando A vida Apegada ao hedonismo Aos prazeres Sem contudo Pensar nessa realidade Se a ressurreição For retirada Então aí o sofrimento Causa um desespero Em que não encontremos Solução Porque não sobra nada Não sobrará nada Agora Antes de destacar Alguns ensinos Dessa passagem Eu quero aqui Mostrar pra vocês A situação vivida Por esta família Da aldeia de Betânia Aldeia de Betânia Que ficava Próxima A de Jerusalém Porque tinha outra Betânia Veja o comunicado Do texto Versículo 3 Ao versículo 5 Você Vai perceber isso Acompanhe o drama Dessa família Mandaram pois As irmãs de Lázaro Dizer A Jesus Senhor Está enfermo Aquele a quem A quem o que irmãos A quem Amas Olha Ainda o versículo 5 João João não tem dúvida João conhece Essa família João sabe Da relação Do Senhor Jesus Com esta família E ele traz Aqui Uma informação A partir da sua ótica Da sua experiência Do que ele conhecia Ele dizia assim Ora Amava Jesus A Marta E a sua irmã E a Lázaro Jesus vai dizer João vai dizer Ele não só amava A Lázaro Mas ele amava Essa família inteira Ele tinha amor Por esta família E o Senhor Jesus Que estava Mais ou menos A 40 quilômetros De distância Da aldeia De Betânia Recebe Um mensageiro Senhor Jesus As irmãs Marta E Maria Mandaram dizer Que aquele a quem Tu amas Está enfermo Comunicado Comunicado E quando Jesus Escuta o comunicado Recebe a mensagem Jesus Fala do propósito Da enfermidade Que é uma coisa Que a gente Às vezes Precisa Aprender A luz A luz da Bíblia Da história Do povo de Deus Diz o texto Ao receber a notícia Diz Jesus Esta enfermidade Não é para a morte E sim para a glória De Deus A fim de que o Filho De Deus Lembra que eu falei Da importância da expressão A fim de que o Filho De Deus Seja por ela Glorificado Essa enfermidade Ela tem como finalidade Fazer com que as pessoas Glorifiquem o Filho de Deus O Filho de Deus Em quem há salvação O Filho de Deus Em quem as pessoas Precisam crer Porque crendo nele Elas receberão Vida eterna Você já parou Para pensar Que alguns Dos nossos sofrimentos Talvez Tenha o propósito De levar De levar Nos a glorificar O Filho de Deus Já parou Para pensar Que talvez Aquelas situações Embaraçosas A perda Do controle De controle Das suas finanças Talvez seja Para você glorificar A Deus Porque você estava Envolto Com a capa De autoconfiança Voltado Para aquilo Que você tinha Conquistado E de repente Essas coisas São removidas Para que você Glorifique a Deus E bote a sua Confiança em Deus Você já parou Para pensar Que talvez Os dramas Mais agudos Da sua vida Têm o propósito De levar você A dar glórias A Ele Não é minimizando E não é achar Que não dói Não é achar Que isso Não nos leva As lágrimas Mas talvez Tenha um propósito Vocês certamente Já ouviram Casos Eu já ouvi Vários De pessoas Que quando A enfermidade Chegou Elas Encontraram O caminho Da salvação Eu ouvi De uma moça Ovelha Minha Quando O marido Na época Namorado Foi diagnosticado Com a leucemia Ela fala A leucemia Do meu namorado Me levou a Cristo Eu conheci a Cristo Foi uma bênção Foi uma bênção Disse ela Foi uma bênção Eu conheci Jesus Porque o meu namorado Foi diagnosticado Com a leucemia Eu fui pregar Na cidade de São Paulo E um rapaz Que fazia Emodiális Falou assim Foi uma bênção Eu perder Os meus rins Falei Como assim Esse cara Está numa estatura De espiritualidade Que eu não consigo E eu estava vivendo Um drama Vivo Um drama Relacionado a isso E ele falou assim Eu aprendi a amar o Senhor Durante esse tempo Eu conheci o Senhor Durante esse tempo Se ele quiser me curar Tudo bem Se não quiser Valeu a pena Porque eu o conheci A gente quer logo Resolver a situação A gente A gente não olha Pelo prisma Do propósito A mentalidade ocidental É bem Demarcada Pela A propaganda Do analgésico Tomou dorio A dor sumiu A gente não quer Sentir dor A gente não quer Enfrentar os dramas Mas os dramas Têm um propósito Na vida De muitos Esta aqui E Jesus disse Essa aqui Essa enfermidade É para a glória De Deus E o Senhor Jesus Fala isso E vejam A conexão Do versículo 5 A conexão E aqui Dom Carso Nos ajuda muito A entender esse texto Porque dá uma força Ele chega a dizer Que é um escândalo Eu vou explicar O que ele quer dizer Que é um escândalo Versículo 5 Diz assim Ora Amava Jesus A Marta E a sua irmã E a Lázaro E Dom Carso Diz que Esse texto Teria que estar O versículo 6 Conectado ao 5 Deveria estar Da seguinte forma Ele diz Que a gente pede A riqueza E a força Do que vem aqui O versículo 6 Deveria estar assim Portanto Ou contudo Alguma coisa desse jeito Teria que ser traduzido Assim Diz Dom Carso Portanto Pois Soube Portanto Quando Pois Soube Que Lázaro Estava doente Ainda se demorou Dois dias No lugar Onde estava E Dom Carso Diz que a ideia Aqui Que a gente Perde a riqueza Porque não Veio com essa Tradução do portanto Ou contudo Ele diz o seguinte O que está aqui É Por amar Lázaro Jesus Demorou Dom Carso Diz isso É um escândalo Demorou Demorou Ou Demonstrou O seu amor Por demorar Isso vai na contramão De tudo que a gente Pleiteia E almeja Nesses dias Irmãos Concorda? Ele amava A Lázaro A Marta E a Maria E porque os amava Demorou Dois dias E esperar É um negócio Ah, esperar Quando a gente está sofrendo É um negócio doído Demais, irmãos Ah, que aperto No peito Que angústia Que nó Na garganta Quando o sofrimento Chega Quando alguém Está doente Estou mostrando Para você Como é que é a situação Da família Eu fico pensando A título de curiosidade Curiosidade mesmo O texto não dá conta disso Será que as irmãs Marta e Maria Fizeram pergunta Perguntas Em razão da demora Será que elas tiveram Dúvida do amor Do Senhor Jesus Quem sabe elas perguntaram assim Por que ele não veio? Por que ele não veio? Por que ele não veio? A gente não tinha dúvida De que ele amava O nosso irmão A gente não tinha dúvida De que ele nos ama Mas por que ele não veio? Porque dentro da nossa expectativa Quando alguém ama E manda dizer ao outro Que está em apura Ah, o que nós esperamos aqui? Quem ama Saia em diligência Rapidamente Para acudir Para estar junto Com quem está sofrendo Será que elas perguntaram? Se não verbalizaram Será que lá no coração Elas perguntam Por que ele não veio? Será que o mensageiro Não chegou lá? Será que ele foi interrompido Alguma coisa aconteceu No meio do caminho? Por que ele não veio? Será que ele nos ama mesmo? Porque na nossa relação No nosso estreitamento Deslaço Nós não tínhamos dúvida Mas será que ele realmente Nos ama? Às vezes a gente não é Assaltado por esse tipo de coisa Você sabia que os ateus Os ateus Eles se apegam em pelo menos Três coisas Para falar que Deus não existe Tem muitos Muitas outras coisas Mas essas três Se você for conversar com um ateu Ele vai dizer isso Se Deus ama mesmo Porque ele deixa O povo dele sofrer Se Deus é todo poderoso Mesmo porque ele não estirpa O mal da terra Porque ele não elimina A fome Em alguns continentes Se Deus é bom mesmo Por que você continua Desse jeito? Por que o mundo está assim? Por que tanta injustiça? Eles se apegam a essa questão A essas questões Amor Bondade E poder de Deus E às vezes Nas nossas crises A gente Se encontra Nesse emaranhado De coisas também Com o coração envolto Por essas perguntas Será que ele nos ama mesmo? Será que ele se importa Comigo mesmo? Será que ele tem poder mesmo Para alterar isso? E a gente entra Numa crise E nos esquecemos De quem ele é E qual o propósito Que ele tem Por detrás daquilo E aqui a gente então Algumas lições Sobre essa questão Do amor de Jesus O amor do Senhor Jesus Em primeiro lugar Não impede O seu amor Não impede Que o seu Amado Fique enfermo O fato de Lázaro Ser amado Pelo Senhor Jesus E o texto Dá conta disso As irmãs sabiam disso E João Reforça essa ideia Não impediu Não impediu Que Lázaro Ficasse enfermo A questão Do conflito A questão Do sofrimento A questão Da dor De muitas pessoas Não é Demonstração De falta De amor De Deus Por elas Pessoas que são Amadas por Deus Ficam doentes Se enfraquece Perdem o vigor Morrem Como consequência Da Covid-19 Ah, quantas pessoas Que amam o Senhor Jesus Que são amadas Pelo Senhor Jesus Já tombaram Nesses dias Nesse quase um ano De Covid-19 No Brasil Porque no mundo Já passa de um ano Pensando de quando Surgiu lá na China Não houve gente Mais crente Do que eu E do que você Tombaram Morreram Ficaram doentes Estão experimentando Se não morreram Estão experimentando As consequências Da Covid-19 Porque é difícil Irmãos Conciliar A verdade De que Deus Nos ama Com o sofrimento E com a dor Talvez seja Por conta De uma limitação De uma compreensão De uma visão Distorcida Ou parcial Do plano de Deus E do que aconteceu É por isso Que eu volto a dizer Você não pode Olhar Para essas questões Que ocorrem No mundo Sem pensar No registro Do Gênesis 3 Nós não podemos Fazer esse corte Existe brigas Em casamento Desavenças Entre os casais Por conta Do Gênesis 3 Existe homens Que ofendem A sua esposa Por conta Do Gênesis 3 Nós temos Os resquícios Do pecado Existe mulher Que é ríspida No trato Ao seu marido Por conta Do Gênesis 3 Existem filhos Desobedientes Por conta Do Gênesis 3 Existem Enfermidades Por conta Do Gênesis 3 Em segundo lugar O seu amor Não impediu Que o seu amado Fosse tombado Pela morte O seu amor Não impediu Que ele ficasse Doente E nem o impediu Que ele morresse O amor De Jesus Não impede De que sejamos Tombados Pela morte física Eu sei Que ele me ama Mas eu sei Também Que Por conta Da entrada Do pecado No mundo A morte Paira Sobre todos Os homens E cedo ou tarde Ela chega O texto Dá conta Diz De que ele morreu De fato De verdade Várias vezes Versículo 11 Versículo 13 Versículo 14 Versículo 21 32 34 39 Morreu mesmo Quando ele chega Em Betânia Ele já está No estado De deterior De deteriorização Já cheira mal Terceiro O seu amor Não impediu Ou não impede Que os seus amados Fiquem tristes Versículo 19 Versículo 31 Versículo 19 Diz assim Muito dentre os judeus Tinham vindo Ter com Marta e Maria Para as consolar A respeito De seu irmão Versículo de número 31 Traz também Essa mesma ideia Os judeus Que estavam com Maria Em sua casa E a consolavam Vendo-a se levantar De pressa E sair Seguiram Supondo Que ela Ia ao túmulo Para chorar O fato De sermos Amados Pelo Senhor Jesus Não nos Priva De tristezas De dores De angústias De lágrimas Há momentos Que a gente Chora mesmo Há momentos Que a gente Se entristece Mesmo Há momentos Que a gente Perde o vergonho E a gente Não tem nem Vontade De sair De casa Mesmo É Não é nem Patologia Não É o cansaço É o sofrimento Da vida Entendeu O amor De Cristo Não nos Priva Disso A gente Tem consolo Sabe Quando essas Coisas serão Definitivamente Eliminadas No novo céu Na nova terra Onde não Existirá luto Nem dor Nem tristeza Nem morte Porque as primeiras Coisas Passaram Do lado de cá Enquanto isso Não acontece Irmãos Nós estamos Num campo De batalha E aqui A luta É ferrenha Mesmo Eu queria dizer Outra coisa Para você Mas você Mesmo Você mesmo Sabe Que é assim Pastor presbiteriano Americano Não sei Não sei Se é assim Que pronuncio O nome Dele Eugênio Peterson Ou Pearson Faleceu Recentemente Ele em um De seus livros Ele diz assim O papel do pastor É preparar O povo Para a morte A gente fala De vida Mas a gente Precisa falar De morte A gente Precisa falar Que existe Solução Em Cristo Essa mensagem Religiosa E água Com açúcar Não foge O caráter Do crente É por isso Que a gente Tem uma igreja Uma igreja Que não é pujante Neste país Sabe Que fica ouvindo Uma mensagem Água Com açúcar Não prepara Para grandes embates É por isso Que tem muitos Meninos Fracos Emocionalmente Fracos Se não Passa no Enem Precisa Logo a seguir Procurar o psicólogo Terapeuta Para fazer Algumas terapias Porque está detonado O menino Porque não recebeu A aprovação Do Enem O evangelho Nos treina Para as lutas Nos forja Endurece O nosso couro Nossa pele Para estar Enrijecida Porque nós somos Peregrinos Aqui nós experimentamos O sol forte Mesmo do dia a dia Das batalhas Que vem Enfermidade Morte Tristeza Não é sinal De desamor De Deus Deus te ama Deus amava Lázaro Deus amava Maria Amava a Marta Amava aquela família Mas essa família Não foi poupada Destas situações Queridos irmãos O luto chegou Para aquela família As lágrimas Rolaram A morte É devastadora Mesmo Mas a gente vê Empatia Do Deus Entre nós Do Deus encarnado Chorando Com gente Que chora Colocando-se Do lado De gente Que chora Chegando Para estar Ao lado Dessa família E não Ocultando As suas lágrimas As lágrimas Do Deus encarnado Rolaram em sua face Impressionante Porque Porque a morte chegou Na aldeia Na aldeia chamada Betânia Aquele contexto Aquele lugar Vai se tornar O palco De um ensino De um feito Extraordinário E ainda Ainda hoje Por todos os tempos E eras E gerações Vai consolar A igreja De Deus Porque a morte Chegou Porque Jesus Demorou Para que Lázaro Fosse tombado Mesmo Que ali Propicia Um cenário De ensino De conhecimento De fortalecimento Da fé Se você olhar O versículo Do capítulo 11 O Senhor Jesus Além de Do propósito Desse Feito Gerar fé No coração De outras pessoas Vai Também fortalecer A fé De Marta De Maria Dos discípulos Veja O versículo De número 14 15 Diz assim Então Jesus lhes disse Claramente Lázaro morreu E por vossa Causa Por vossa Causa Me alegro De que lá Não estivesse Jesus Eu estou feliz Que lá Eu não estava Alguém disse Eu achei muito interessante Isso Que muito provavelmente Não morreu Uma pessoa Sequer Na presença De Jesus Assim Durante O seu Ministério Ele estando Presente Em loco Exceto Os ladrões Da cruz E aí você É um outro Cenário Então Jesus Está falando Eu me alego De que lá Eu não estivesse Porque Uma vez Que eu não estou Lá Ou que eu não Estava lá Para que possais Crer É como O meu Pastor Diz A ressurreição É maior Do que a cura É mais Estupendo E aqui Então O senhor Jesus Vai proferir Verdades Incríveis Maravilhosas Olha o versículo De número 25 E 26 Cristo Uma lição Que Cristo Faz uma declaração Gloriosa Versículo 25 E disse-lhe Jesus Eu sou a Ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Quando ele Chega Naquele cenário Naquela Naquela Aldeia Antes de entrar Na aldeia Marta fica Sabendo E corre em direção A ele E diz a ele Se estiveres aqui Meu irmão Não teria morrido Eu penso Que ela está expressando Que não é uma censura Eu penso Que ela está expressando A dor da alma Tanto é Que ela Mostra a sua fé Ela não Titubeia Você vai perceber Que ela diz Mais adiante No versículo Mas ela diz assim No versículo De número 22 Mas também Sei que Mesmo agora Tudo quanto Pedires a Deus Deus te concederá Se estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Mas eu sei também Veja só Que ela Não titubeia na fé Ela não fraqueja Mas ela não esconde A sua dor Ah Senhor Se eu estivesse aqui Nós não estaríamos Experimentando Esse luto Essa dor Que nos assola Mas eu sei também Que o Senhor Se o Senhor pedir Ah Deus te concede Jesus faz uma declaração Aqui gloriosa Eu penso que o principal Ensino desse texto Atrelado ao Ao ato Ao fato Da ressurreição Em si Literalmente falando Se encontra que Aqui Jesus revela Quem ele é Seu poder Sobre a morte Sua promessa Em conceder vida Aquele que crê Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Neste ensino Ainda do capítulo 11 Versículo 25 26 Segunda lição Cristo não ignora A realidade da morte Ele chega a dizer No versículo 25 Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo o que vive E crê em mim Não morrerá eternamente Aqui ele usa O conceito Para a morte física E o conceito Para a morte eterna Deixa eu te dizer Ser amado por Cristo Nós já mostramos Não nos priva De ficarmos doentes E de morrermos Fisicamente falando Não nos priva De choro E de tristeza E a fé em Cristo Não Te priva Da morte física Não te poupa Da morte física O fato de você Crer em Cristo O fato de você Ter renunciado E se tornado Um discípulo de Cristo Não significa Que você Pelo fato de quem Cristo Não vai morrer Cristo diz isso Muito claro Ele trata dessa Realidade da morte Quando diz Quem crê em mim Ainda que morra É possível que morra E nós temos visto Que morre Mas se isso acontecer Não é o fim Um escritor que eu gosto de ler Que tem me ajudado bastante Nos meus dramas Filipe Yance Ele escreveu um livro Chamado Onde está Deus Quando a dor chega Filipe Yance Diz assim A fé cristã Nem sempre oferece Recursos para o corpo Gente que tem fé em Cristo Também é diagnosticado Com câncer Gente que tem fé em Cristo Fica doente Desenvolve miopia Antigmatismo O fato de você crer Não significa Que você vai perdendo a visão Vocês já viram Que lendo aqui hoje Como eu fui titubeando Em algumas letras Pois embaralhou aqui Falei gente Precisando de fazer Um outro exame A fé em Cristo Não poupa o cristão Dessas coisas Quem crê em mim Ainda que morra A morte Segue o seu curso Por conta Da tragédia Da desobediência Da quebra do pacto Ela faz parte Da maldição Do pacto Terceira lição Nesses versículos 25 e 26 Cristo assegura A promessa Da ressurreição Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo o que vive E crê em mim Não morrerá eternamente Se morrer fisicamente Está assegurado A bendita verdade Da proteção No que tange A morte eterna Não experimentará A morte eterna Quem está em Cristo Está guardado Está protegido Quanto a morte eterna A fé presente em Cristo Que não nos poupa Da morte física Nos poupa Da morte eterna Porque em Cristo Nós estamos escondidos Lázaro morreu de fato De verdade Seu falecimento Assinala o quanto A morte é cruel Nós precisamos entender isso Irmãos Minhas irmãs O amor de Deus Não nos impede disso Isso precisa ficar fixado Porém Sabe de uma coisa O amor de Deus Pelos seus Não permitirá Que os seus Fiquem no túmulo O amor de Cristo Por nós Não nos isenta De enfermidade De morte De tristeza Mas o amor de Jesus Não permitirá Que fiquemos no túmulo Um dia Ele voltará Um dia Aquele que é A ressurreição E a vida Ele dirá Ergue-te Diante dos mortos Levante-se E todos Ouvirão a sua voz E sairão Para receber A coroa da vida Agora Uma coisa É o Senhor Jesus Proferir Essas palavras Gloriosas Agora Para comprovar Que de fato Ele é Quem ele diz Ele diz ser Ele vai então Conciliar A palavra Com o ato De poder Compreende? Ele está dizendo Eu sou a ressurreição E a vida E agora Ele avança Dentro dessa conversa Com Marta E progride E tem uma conversa Com Maria E há a menção Tanto no versículo De número 17 Havia quatro dias E depois Ele volta a falar disso O texto volta a falar disso No versículo 39 Porque já é De quatro dias Já cheira mal E Jesus se aproxima E agora ele vai conciliar O que ele falou Versículo 25 e 26 Com o fato em si Com o ato em si Ele se aproxima Pergunta Onde está? A irmã diz Que já cheira mal O odor Vocês sabem Insuportável E ele diz Tirai a pedra O pastor Hernandes Diz Aqui que Aquilo que você Pode fazer Que o homem pode fazer Deus não fará Tirar a pedra Desatar-o Deixar-o ir Isso aqui é coisa Que o homem pode fazer Mas o que Só o Senhor Jesus Podia fazer Era dar vida A alguém Que já tinha morrido Por quatro dias Tom Castro Traz uma informação Interessante sobre isso Esse negócio Do quatro dias Ele diz que Havia uma crença No judaísmo Que até três dias O morto estava ali E tal Então o espírito Do morto Ficava pairando Sobre ele Então até três dias Havia essa crença Que de repente O espírito Voltasse para o morto E ele então Voltasse Voltasse à vida Então Considerando Que o mensageiro Levou um dia Para chegar Onde Jesus estava E Jesus demora Dois dias É proposital E aí Jesus Gasta um dia Para chegar Quatro dias Para que essa crença Fosse demolida Porque A partir do terceiro dia Dentro daquele contexto Então Só Deus Poderia Dar vida Novamente A quem já havia morrido E nessa condição Então Fica evidente Mais uma vez O que eu introduzi Lá no início A divindade de Cristo Cristo é Deus E porque ele é Deus Ele se dirige a Lázaro E diz Sai para fora E é o mesmo eco Da mesma voz Do mesmo poder Pelo qual Todas as coisas Foram criadas Haja luz E houve luz E agora ele Dá vida A alguém Que já tinha morrido E que já tinha sido Sepultado por quatro dias Ele é Deus E é nesse contexto De fala Da conexão De fala Com o fato em si Em que Jesus Faz uma pergunta Cres isto? Cres que eu De fato Sou Quem estou dizendo Ser? Cres isto? Cres isto? Cres isto? O fato histórico Literal Da ressurreição De Lázaro Serviu de sinal Concreto Para ratificar O ensino De Cristo É como se fosse O exórdio Vou ilustrar Para vocês Que eu de fato Sou a ressurreição E a vida Lázaro Vem para fora Milagre A ressurreição O cristão O cristão Irmãos Precisa encarar A morte Não como O final Acabou Está acabado Não tem mais nada Mas como uma transição Não encare a morte Como natural Algo natural É natural É assim Não É uma coisa Trágica Deve causar em nós Indignação Deve gerar em nós Choro mesmo Empatia Por aqueles Que experimentam O luto Como nosso Senhor Demonstrou Mas a morte Não tem mais Hegemonia Com a morte E a ressurreição De Jesus Os dias da morte O último inimigo A ser vencido Os dias dela Estão contados Cristo já deu Um gancho De direito Na morte Cristo já passou Por cima da morte Uma vez Quando no dia Do Senhor Ele ressurgiu De entre os mortos Cristo assegura A igreja A ressurreição Cristo venceu A morte E portanto Ele nos assegura Ele nos consola O nosso coração Com essa verdade Aqui Para finalizar Cristo Trata de duas coisas Nesse texto Primeiro ele lida Com a questão Da realidade da morte Ele não oculta isso Mas ele trata Também da questão Da vitória Sobre a morte Ele fala Sobre a ressurreição Ele fala Sobre a esperança Daqueles que creem Nele E portanto Esses estão seguros E bem firmados Mas eu termino Com a pergunta Do Senhor Jesus Crês isto? Crer nisso Vai fazer a diferença Para a sua vida No dia final Sabia? Se você não Crer nisto Se você não Crer que ele É a ressurreição E a vida Se você não Crer que ele Pode te dar Vida eterna E te poupar Da morte eterna Você está perdido Crês isto? Aos que creem Sigo em paz Descansados Consolados Animados Por essa verdade Em nome de Jesus Vamos ficar em pé? Tchau 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 O que é isso?